E aí pessoal, seja bem-vindo, você está no canal Céu. Bom, hoje eu vou passar para vocês uma dica de onde vai parar as fotos que são baixadas do Google. Bom, recentemente eu passei por isso, tá? Eu precisei fazer alguns downloads de imagem da própria internet, mas na minha galeria elas não apareciam. Então eu fiquei me perguntando, para onde vai? Acessei minha pasta do meu armazenamento interno, fui em downloads, mas também não aparecia. Então, fiz uma pesquisa e eu descobri como que faz para aparecer as fotos que a gente baixa da internet ainda no nosso smartphone, tá? Então se você não sabe, fica comigo até o final, que você vai descobrir como que faz esse procedimento aí, tá bom? É bem simples. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu like, que é muito importante. Bom gente, vamos lá. Para vocês fazerem isso aí, primeiramente vocês vão vir aqui em configurações do seu smartphone, tá? Vocês vão vir em aplicativos e vai procurar a palavra Google aí no seu smartphone, tá? Se vocês quiserem, é só clicar na lupa aqui e escrever Google, que fica mais fácil, tá? Chegando aqui, você vai descer um pouquinho e aqui vai ter as permissões, tá? Você vai clicar em permissões e vai ativar todas essas permissões aqui, tá? Só que você clicar aqui e colocar todas as permissões. Fazendo isso aí, vai ser bem simples, tá? Por exemplo, se você vir aqui e digitar uma mensagem, uma foto, por exemplo, no seu telefone. Vamos lá, imagens. Clicar na imagem e fazer o download da imagem. Nota-se que aqui, ó, o download foi concluído, né? Então, vamos na minha pasta aqui. E apareceu, tá vendo? Bem simples, né? Bom gente, essa foi a dica, tá? Espero muito poder ajudar vocês aí que estão passando por esse problema. E a gente se vê aqui nesse mesmo canal e outro vídeo, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.